A maranta, também conhecida como planta seta ou planta oração, é uma planta de interior popular devido às suas folhas ornamentais e padrões distintos. Aqui estão algumas dicas e cuidados para ajudar a manter sua maranta saudável. Luz Prefira luz indireta brilhante. Evite a luz solar direta, pois pode queimar as folhas sensíveis. As marantas também podem tolerar condições de luz moderada, mas geralmente prosperam melhor com luz filtrada. Solo Use um solo leve e bem drenado, como uma mistura para plantas de interior. Certifique-se de que o solo permaneça úmido, mas não encharcado. Marantas preferem solo úmido, mas não gostam de raízes encharcadas. Rega Mantenha o solo sempre úmido, mas evite o excesso de água. Deixe a camada superior do solo secar antes de regar novamente. Regue com água morna para evitar choque térmico nas raízes. Umidade As marantas apreciam alta umidade. Aumente a umidade ao redor da planta, especialmente em ambientes internos com ar seco. Use um umidificador ou coloque a panela sobre uma bandeja com seixos e água para criar um ambiente mais úmido. Temperatura Mantenha a planta em uma faixa de temperatura entre 18 graus Celsius a 24 graus Celsius. Evite exposição a correntes de ar frio. Fertilização Fertilize mensalmente durante a primavera e o verão, utilizando um fertilizante equilibrado para plantas de interior. Reduza a frequência durante o outono e o inverno. Podas Remova folhas amareladas ou danificadas para incentivar um crescimento saudável. Amaranta pode se espalhar lateralmente e, se desejar, pode ser dividida para criar novas plantas. Problemas comuns Se as folhas ficarem murchas, pode ser um sinal de falta de água. Folhas amareladas podem indicar excesso de água. Pragas como pulgões e ácaros podem ser um problema. Monitore regularmente e trate conforme necessário. Lembre-se de que as necessidades específicas podem variar com base no ambiente em que a planta está localizada. Observar sua maranta regularmente ajudará a identificar sinais de problemas e permitirá ajustes adequados nos cuidados. O que é 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 o que Obrigado.